Eita, minha gente, olha aqui que coisa linda, hein? Quando o bichinho tem fome, é assim, entra até pra dentro da bacia Olha que coisa mimosa, aí o Juju Juju, você tá comendo, tá comendo o que, Juju? É um cuscuzinho com frango, só ouro, delícia, hein, Juju? Eita, minha gente, aqui é pressão Aqui é na casa do Sérgio Carvalho, olha aí a cara dele Filma o meliante Jujinho tá ali Coisa linda, né? Coisa linda, deixa o buchinho, nego, deixa esse buchinho, nego E aí, gente, quem gosta de alimentar os animais? Deixa aí um comentário